Bom, estamos chegando aqui na nossa área de pescaria, nós vamos tentar pegar uns tucunarés aqui agora, para nós preparar o almoço. Aqui, que agora nós vamos tocar de roupa aqui na sobra. Procuramos um bom resultado hoje, na procura de uns bons peixes, uns tilápios bons, uns tucunarés, uns traíra boa, para nós levar para casa, porque as mulher está brava, que não é que nós sai pescando e não pega nada. Mas vamos ver se nós vamos ter sucesso hoje, dá só um curto visual no Rio. Filma aí para ver que não é mentira nossa, nós não estamos indo sem peixe, porque nós não queremos, mas hoje nós vamos levar. Nem que nós temos que comprar. Fique ligado, até a próxima. 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 E aí